Seu pique rapaziada, valeu hein, Rogerinho do Queirão voltou Cheio de ódio, na Jureba, aí a Piroca do Orola E vamo começar essa palhaçada Escuta essa daqui do JM, fonte do Pai, que essa daqui é foda hein Caio Rix boladão, na baveira transpirinha fumando maconha Caio Rix boladão, na baveira transpirinha fumando maconha Ela senta com a pô trancona, ela joga a pô trancona Ela senta com a pô trancona, ela joga a pô trancona Ela senta com a pô trancona, ela joga a pô trancona Ô, ae vem fumar, fumar, fumar VEM FUDER, FUDER, FUDER Hoje eu vou me acapar Hoje eu vou me acapar Hoje eu vou ver essas cretina Carra pra roar Hoje eu vou me aclapar Hoje eu vou me aclapar Hoje eu vou ver essas cretina Carraba do ar Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chega de tesão Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chega de tesão Penetração, orgasmo, linguada e sucata Penetração, orgasmo, linguada e sucata Faço elas subir a parede Muito louco, fumatão Faz elas subir a parede Muito louco, fumatão Esse é o DJ, cai o mix Não como mais procurada Tá com cinco estrelas na cidade Cai o mix boladão Lá com a vela respirar, fuma no maconha Cai o mix boladão Lá com a vela respirar, fuma no maconha Ela senta com a pô-trancona Ela joga a pô-trancona Ela senta com a pô-trancona Ela joga a pô-trancona Ela joga a pô-trancona Vai, vai fumar, fumar, fumar Vem foder, foder, foder Vem fumar, fumar, fumar Vem foder, foder, foder Hoje vem fodar, fumar, fumar Hoje vem fodar, fumar, fumar Hoje eu vou me acabar Hoje eu vou me acabar Hoje eu vou ver essas cretina Carrabá boa Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chega de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chega de tesão Penetração, orgasmo, linguada e sucata Penetração, orgasmo, linguada e sucata Faço elas subir a parede, muito louco, fumatão Faz elas subir a parede, muito louco, fumatão Porra, tal! Escuta essa daqui do JM, fonte do funk, essa daqui é foda, hein Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor NMR Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Mantendo apenas sonho Hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor de exposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele cantou a quebrada, com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundo E até ela ser mansão, não me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Dinheiro eu não me corrompi Faço grana com a voz Eles podem errar Quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém Pra obter o meu sucesso Forte abraço, parceiro Nós é o certo pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho Hoje podemos desfrutar Muita fé em Deus MC Menor MR Conexão com MC DD Tamo junto, RD Forte abraço É nóis, MR Pega a receita Hoje a noite Aqui na selva Quem dorme é o Não tô te ouvindo Me acompanhe E ela foi pra favela Louca e doida Meu bom Passou de shortinho curto Fuma no topão Tá podendo escolher Qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Que bom, que bom da tarada Que bom da tarada Que bom da tarada Tarada, tarada, tarada Que bom, que bom da tarada Que bom da tarada Que bom da tarada Tarada, 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 tarada E aí, DJ DK Brinks Próxima estação, cachorro Sucesso E aí, Guilherme LK Rei do lança Lança, busca pra caralho E ela foi pra favela Louca e doida Meu bom Passou de shortinho curto Fuma no topão Tá podendo escolher Qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro E quer ir pro mega Que bom, que bom da tarada Que bom da tarada Que bom da tarada, 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 tarada Que bom, que bom da tarada Que bom da tarada, 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 tarada Solta a batida E aí, DJ DK Beats Próxima estação, cachorro Sucesso Tá pedindo os Mandela na favela TH deu salve MC Rafa tá na voz Tá em casa, hein Barulhando todas as favelas Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Vai, 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 maldita Tentando na pica Vai, maldita Vai, maldita Tentando na pica Tentando na pica Tentando na pica Vai maldita, sarrando na pica Sarrando na pica, sarrando na pica Vai maldita, vai maldita Avança, 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 avança Vai maldita, loucona de bala Prendendo a buceta na onda do lança Avança, 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 avança Vai maldita, loucona de bala Prendendo a buceta na onda do lança Vai maldita, loucona de bala Prendendo a buceta na onda do lança Vai maldita, sarrando na pica Sarrando na pica, sarrando na pica Vai maldita Só um orçamento brabo, porra É o ritmo das favelas, neguinhos Peito e respeito a porra Vem! Vem! Aí mozão, como é que tá? Você terminou, agora quer voltar Mas não é fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou Cada um pro seu lado Não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Agora acabou Cada um pro seu lado Não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Acabou Cada um pro seu lado Não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Acabou Cada um pro seu lado Não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Só um lançamento brabo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito, porra É o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Só a emoção, como é que tá? Você terminou, agora quer voltar Mas não é fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou Quero dar um pro seu lado, não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Agora acabou Quero dar um pro seu lado, não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Acabou Quero dar um pro seu lado, não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Acabou Quero dar um pro seu lado, não quis ficar comigo Dez a dez, é o caralho Só lançamento brabo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito Novinha Você conhece o Malharo? Novinha, você é uma fofa Do cabrão, se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela Mas que morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela Mas que morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Fim do cabrão, se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Colar com lana na favela Colar com lana na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Colar com lana na favela E morro por ela Novinha, você é minha donzela Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Alvinha, você é uma flor Fim do cabrão, se não for Novinha Novinha Sozinho Andando na selva Caminho estreito E muito escuro Mas com a expectativa Que encontra a luz No final do túnel O foco tá só nos progresso E o meu predileto É cantar um funk Por isso com papel e caneta Reescrevo uma letra E vou adiante Tô em busca da melhora Pra minha senhora Poder viver bem Sei que o dinheiro não é tudo Mas ajudaria umas notas de cem Comprar uma goma melhor Sem roteira geladeira cheia Coleram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Coleram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Tô em busca da melhora Pra minha senhora Poder viver bem Sei que o dinheiro não é tudo Mas ajudaria umas notas de cem Comprar uma goma melhor Sem roteira geladeira cheia Coleram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Cada um dia de glória Sendo as antes de orações Matando um rolão por dia Amanhã, pelo menos para os meus irmãos Hoje eu tenho a certeza Que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade A colheita é vencer Plantando a humildade A colheita é vencer Cada um dia de glória Sendo as antes de orações Matando um rolão por dia Amanhã, pelo menos para os meus irmãos Hoje eu tenho a certeza Que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade A colheita é vencer Hoje eu tenho a certeza Que o que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade A colheita é vencer Plantando a humildade A colheita é vencer É o DJ Pedro que produziu essa? Não tô acreditando Sozinho andando na selva Caminho estreito e muito escuro Mas com a expectativa Que encontra luz no final do túnel O foco tá só nos progresso Meu predileto é cantar um funk Por isso com papel e caneta Escrevo uma letra e vou adiante Tô em busca da melhora Pra minha senhora poder viver bem Sei que o dinheiro não é tudo Mas ajudaria umas notas de cem Comprar uma goma melhor Sem goteira, geladeira cheia Colheram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Colheram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Tô em busca da melhora Pra minha senhora poder viver bem Sei que o dinheiro não é tudo Mas ajudaria umas notas de cem Comprar uma goma melhor Sem goteira, geladeira cheia Colheram que um dia plantei Mas o sucesso é Deus que semeia Cada um dia de glória Sendo as notas de orações Matando um leão por dia Amanhã, pelo menos para os meus irmãos Hoje eu tenho a certeza Que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade E a colheita é vencer Plantando a humildade E a colheita é vencer Cada um dia de glória Sendo as notas de orações Matando um leão por dia Amanhã, pelo menos para os meus irmãos Hoje eu tenho a certeza Que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade E a colheita é vencer Hoje eu tenho a certeza Que o que tu planta, tu vai colher Plantando a humildade E a colheita é vencer Plantando a humildade E a colheita é vencer É o DJ Pedro que produziu essa? Não tô acreditando Ela gosta de pagar De foda que tem carrão Só que esse carro é meu Sua azar tá cara e você não sai de cima O Maria Gasolina gosta de dar rolezinho Mas não dá uma abastecida O seuército é vencer E um papo eu vou falar Ela gosta de pagar De foda que tem carrão Só que esse carro é meu Essa mina tem nada não A gasolina aumentou E um papo eu vou falar Só sai de carro comigo se me ajuda a pagar Ô Maria Gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Ô Maria Gasolina, gosta de dar rolezinho, mas não dá uma abastecida Ô Maria Gasolina, gasosa tá cara e você não sai de cima Ô Maria Gasolina, gosta de dar rolezinho